Oi, Bobline! Então, gente, estou aqui com a Larissa Manoela, Hugo Bonner, Mary Julie, dubladores de Trolls 3, juntos novamente. E eu vou propor pra vocês um jogo hoje. Vamos brincar de eu nunca, tá? Dedinho pra cima assim. Quem perder vai ter que pagar uma prenda. Então já vão te ansando maliciosamente na prenda que vocês vão propor pro coleguinha, tá? Quero que seja um malvado. Tá. Eu nunca esperei 20 anos por uma música nova do NSYNC. 20? Ah... Mas é pra abaixar, eu não sei porque eu tenho 22. Se você... Não, não, não. Perfeito. Se você já, aí você abaixa. Se eu já abaixo? É. Ah, então esperei, né? Não, então não esperei. Eu não tava esperando. Foi inesperado pra mim, então não vou abaixar. Tá. Eu nunca descobri um parente que não sabia que existia que nem acontece no filme. Não. Eu nunca dei spoiler sem perceber. Já. Eu nunca brinquei de ser membro de boy band ou girl band. Quero saber qual. Ah, eu brinquei de ser Spice Girls. Eu era Mel C. Eu era a Poncho. Eu acho que o meu foi Spice Girls também. Eu fui Backstreet Boys, NSYNC, todas, né? Eu era a Roberta do RBD. Mas agora eles voltaram. Eu nem posso reclamar. Eu já era a Mia nesse caso. É... Nunca... Nunca peguei pipoca pra assistir uma treta que nem acontece no filme. Olha... Literalmente não. Quer ter uma boa dica. Literalmente não. Mas é literalmente ou é... Literalmente. Fazer uma pipoquinha pra assistir um TV. Não. Ah... Uma pipoquinha pra ver. Ah, então sim. Ah, tá vendo? Eu nunca discuti sobre qual boy band era melhor. Já. Já. Qual é a melhor? Ah, eu não consigo. Não chegamos a uma conclusão. Ficou só na discussão. E você, Larissa? Ahn... Eu me lembro que acho que foi voto vencido. Deve ter sido alguma coisa com One Direction. Que até hoje rola. Sei. Eu nunca menti em uma entrevista. Ah, nunca menti. Já mentiu, louco. Será que já mentiu? Mas tô com o dedinho alucando, sabendo. Acho que ela... Não, acho que menti, menti não. Não. Ela omiti só. Omiti informações que não podiam ser dadas. Sim, compreendo. Eu nunca fiquei no cinema esperando uma cena pós-créditos que não existia. Já. Já. Vocês lembram qual filme? Não, me lembro. Eu não lembro qual filme. Mas o cinema inteiro ficou. Todo mundo esperando, assim... Todo... Quase todos os filmes que alguém fala que tem pós-créditos... Ah, gente. Eu fico... Mas aí falam que não tem? Não, peraí. Então eu não entendi a pergunta. Você ficou esperando isso. Você ficou esperando o que não tinha. E não tinha. Ah, já. Mas não lembro qual. Mas já. Me lembro do... Me lembro do sentimento. Da dor por não ter... É, tipo, eu não acredito. Eu nunca fingi que vi o filme no meio de uma conversa. Clássico. Eu nunca fingi que vi o filme... No meio de uma conversa fala do filme que você nunca viu. Ah, tá. Fica com vergonha de não ter visto e fala... E eu não. Aham, claro. Sim, é muito bom. E aí você começa a falar dos personagens dando desespero. Eu nunca fingi. E eu fico... Nunca fingi. Nunca fingi. Depois vai que a pessoa... Você é muito boa. Vai que a pessoa fala de uma cena e... E aí eu começo a me embolar no meio, na minha própria mentira. Não. Eu rio em tudo. Aquela foto. Fiquei sim. É, aquela foto muito boa. Não. O que acontece comigo é rir. Ah, você viu? Não. Desculpa, eu tava rindo por... Isso é ótimo. Porque você é simpática. Ou abalança a cabeça. Muitas vezes a pessoa tá falando... Ah, porque não sei o quê. Aí eu tô assim... É, é. Ah, mas você sabe. Não. Eu só tô... Sei lá. Acompanhando a conversa. Acompanhando a conversa. Eu sou aquele cachorrinho assim... Do carro. Que fica assim, ó. Eu nunca falei que legendado é melhor que dublado. Nunca falei que legendado é melhor que dublado. Não. Não. Eu me confundo nos dedos. Não. Só se jaca. Claro que eu já falei isso. Antes de começar a trabalhar com dublagem. Depois eu descobri que é maravilhoso. Mas todo adolescente já fez essa besteira. Pagualinho. Pagualinho, claro. Eu nunca fingi que entendi o filme pra não me acharem burro. Ah, já. Ah, com só um dedinho. Eu já fingi. Principalmente fui no cinema com o date, né. Aí eu não entendi nada. Ah é, tentando falar sobre o filme. Aham. Quão cool ele é. É. Eu nunca me atrasei pro filme comprando pipoca. Ah, já. Ah, já. Ah, nunca ia perder assim tão fácil. Vai ter que pagar uma prenda, então. Algo me dizia que era você que era você. Algo te dizia, né? Larissa e Julie podem escolher a prenda dele. Cada uma uma prenda. Pode ser... Eu tô com as costas doendo, hein, gente. Eu acho. E eu tô com a mão aqui ainda, né. Ficou aqui. Ficou. Travou. Deixa eu escolher a sua prenda. É. Ai, vai ser leve. Balance seu cabelo. Como um troll. Um troll? Assim? Que balance o seu cabelo. Levinha, né. Assim? Isso. Deixa eu pensar. É... Fazer a... Eu quero muito que você tente fazer o passinho que quando o tronco decide se libertar e dançar. A gente sabe que é difícil na animação. Eu quero ver se aqui também é. Aqueles... Aqueles... Meu Deus, como é que era agora isso? Era uma coisa... Tinha uma... E tinha um passinho meio... Uma coisinha assim, né? Isso! Ah! Maravilhoso! Podia ter uma fraldinha aqui, né? Eu queria muito que fosse uma fraldinha. Com uma fraldinha. Na verdade, gente. Gente, traz uma fraldinha. Pessoal ligado no Popline, venham ver Trolls 3, dia 19 de outubro, em todos os cinemas. Traz a família, traz os amigos e venham quantas vezes vocês quiserem, puderem. Porque o filme tá muito lindo e eu tenho certeza que vocês vão se envolver muito nessa história maravilhosa. Isso aí, assistam. Tá cheio de emoção, cheio de cores, muita alegria. Contagia todo mundo. A peteca não cai em momento nenhum desse filme. Vale muito a pena. Tá lindo? Venham, 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 venham.